O acidente de Angélico Vieira veio mostrar como o cinto de segurança pode fazer a diferença nestes casos. Apesar do seu uso ser obrigatório tanto à frente como atrás, ainda são muitos os que viajam sem apertar o cinto. Três dos quatro ocupantes do carro onde seguia Angélico Vieira não usavam o cinto de segurança. O único que fez este gesto saiu do automóvel de alta cilindrada apenas com frimentos ligeiros. Apertar o cinto à frente e atrás pode mesmo salvar vidas. Num embate frontal é evidente que a pessoa que vai atrás tem tantos riscos ou mais do que a pessoa que vai à frente e que pode ser cuspida. É como se fosse uma pedra que pesa toneladas e que portanto num choque frontal leva tudo o que está à frente. E portanto é obrigatório ter o cinto de segurança quer à frente quer atrás. E as pessoas só têm que fazer uma coisa, é cumprir a lei para não só não se matarem como também não matarem terceiros. A lei diz que o uso do cinto de segurança é obrigatório tanto à frente como atrás. Quando foi a obrigatoriedade houve uma campanha enorme de censuração das pessoas, portanto as pessoas não põem o cinto de segurança atrás por comodismo, por irresponsabilidade. Acho que as autoridades deviam cada vez mais fazer a prevenção e cada vez mais atuar no sentido de não deixar as pessoas andarem sem cinto de segurança. O cinto de segurança não é uma obrigação imposta por ninguém, é uma medida preventiva, uma espécie de vacinação fundamental para que as pessoas em caso de desastre possam de alguma forma ter mais chance de sobrevivência. Uma espécie de vacina que muitos ainda se recusam a tomar, de acordo com dados do Conselho Europeu para a Segurança nos Transportes, 90% dos condutores e dos passageiros do lado colocam o cinto assim que entram no carro, mas apenas 70% o fazem se forem no banco de trás. Obrigado. Obrigado.